Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo, por quê? A gente não sabe ainda quando vai se ver de novo. E hoje, quando eu pensei no que falar com vocês, o meu coração falou muito mais alto. E dentro do meu coração tá cheio de saudade. Eu sei que a gente se encontra no Zoom, que a gente se vê pelo YouTube às vezes, mas eu quero ouvir vocês. Esse vídeo dá pra dizer que eu amo vocês, sinto saudade. E infelizmente a nossa aldeia tá fechada e assim vai continuar por um tempo. Só que eu quero que vocês falem só comigo. Eu quero que vocês gravem um vídeo dizendo tudo o que vocês estão sentindo. Tudo o que tem dentro do coração de vocês. Eu vou amar ouvir vocês e vou amar trocar com vocês. A música é muito importante, as atividades também e as histórias, nossa, fazem a gente viajar. Mas nada mais importante do que tá dentro do nosso coração. E é isso que eu quero saber e que tá passando agora. Combinado? Essa é a atividade da semana. Dentro do meu coração tem muita saudade, mas também tem muito amor. Muita alegria de saber que vocês estão bem. Muita vontade de ouvir a voz de vocês. Muita vontade de saber tudo o que vocês estão pensando. E é por isso que eu quero que vocês peçam ajuda da família pra gravar um vídeo. Pode ser do tempo que vocês quiserem. E mandem pro e-mail da escola. Eu vou amar, ver, vou responder cada um. E espero que essa troca faça o nosso coração ficar um pouco mais quentinho. A saudade ir um pouquinho pro lado e o amor transbordar mais ainda. Tá bom? Vamos cantar um pouco mais um pouquinho? Amião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço. Falta no meu coração, eu não existo longe de você. A solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. Mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Isso tudo vai passar. A gente vai se ver de novo. Mesmo sem saber quando. E eu tenho certeza que nesse dia o nosso amor vai crescer muito, muito, muito mais. Um beijo e espero os vídeos de vocês. Combinado? Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.